Chico, Paulo aqui de Caicó, Rio Grande do Norte. Um beijo, Paulo! Estou para adquirir uma CB500 nova da concessionária, mas estou em dúvida nos tipos de seguro para ela. Um seguro furto e roubo seria suficiente? Ou é recomendado colocar, além do furto e roubo, um seguro perda total? As peças dessas motos são muito caras no caso de acidente? Tem mais um áudio aqui do Paulo. No caso, é o CB500F2023. Paulo, mandei aí para você o contato do Renan da BNP Seguros. Sim, coloque seguro completo, porque se você tombar com essa moto, cair, é PT, irmão. Você vai se lascar. Então, uma moto dessa, já recomendo colocar seguro completo. Seguro para terceiros, seguro de furto, roubo e colisão e tudo mais, tá? Tudo completo, porque, cara, é uma moto de 50 mil reais. A F, eu acho que é 40 e poucos, né? Cara, uma queda que você tomar com essa moto é PT. Então, entre em contato com o Renan da BNP Seguros, tá? Faz a cotação, tem desconto para inscrito, pode falar que você veio através do canal. Você que está assistindo também, pode entrar em contato com o Renan. Está aqui na descrição da live, de qualquer vídeo. E aí, quando você vai para uma moto dessa, cara, tem que botar seguro completo, tá? Não bota seguro de furto e roubo só, porque se você cair com a moto, um abraço, você vai ter um prejuízo horrível. Então, tem que ser seguro completo. Furto, roubo, queda, tudo. E aí, você pode pensar assim, pô, cara, mas vai ficar muito caro. Mas, se você cai com a moto dessa, vai ficar muito pior, tá? É melhor prevenir do que remediar. E eu estou sendo sincero. Isso não é só uma propaganda. É fato, tá, gente? É fato. Só vê aí os últimos vídeos que eu postei da BNP Seguros, o Renan mostrando. A queda, o cara caiu com umas motos de alta cilindrada. Vé, é PT. Caiu com a G310GS da BMW, moto de baixa cilindrada. PT. Várias pessoas, nesse mesmo vídeo, comentando lá que o cara caiu. O cara caiu com a Himalayan. Teve um cara que botou lá, caiu com a Himalayan. PT. Ele bateu com a roda de frente com o carro. A roda dianteira. PT. PT, galera. Isso eu estou falando de uma moto da Royal, de baixa cilindrada. PT. Então não adianta. Você vai pagar 50 mil numa moto da Honda e vai fazer economia no seguro. Aí você cai, destrói a moto, arranha, quebra uma peça. Você vai gastar 10, 20, 30 mil reais. Enquanto você pode pagar um seguro que custa uma fração disso e vai estar tranquilo. Todas as minhas motos e carros estão assegurados. Eu não brinco em relação a isso, tá? Não brinco. Não brinco mesmo. E aqui todo mundo tem desconto no seguro da BNP, tá? A BNP é uma corretora. Patrocinador aqui já está há 5 anos aqui comigo. 4, 5 anos. E eles não têm preguiça de fazer as cotações de seguro, tá? Pode mandar. A hora que você estiver assistindo esse vídeo, pode mandar para o Renan mensagem. No WhatsApp mesmo. Atende o Brasil inteiro. Tem desconto para todos os meus inscritos. Pode dizer que vier através do canal. Ó, assistiu o vídeo do Tio Chico, tá aqui, tô mandando mensagem. Quero fazer a cotação para o meu carro. Tem para carro. Para a minha moto. Tem para moto. Para o meu caminhão. Seguro de vida. Não importa. Pode fazer a cotação e tem desconto. Se for renovação de seguro, mais desconto ainda. Tá? Todo mundo. E, ah, eu sou da região sul, sou do interior, de qualquer lugar. Não tem problema. Ah, não chega o cara que vai fazer a vistoria. Hoje, 90% das seguradoras, das seguradoras mesmo, elas fazem remotamente. Então, você faz com o celular. O seguro do meu Focus, eu fiz agora. Fiz sábado passado. Fiz pelo celular. Questão de 10 minutos, você faz todas as fotos. É auto-explicativo. O pessoal da BNP manda o link. Você vai lá pelo celular mesmo. O WhatsApp você tocou lá. Abriu. É tudo auto-explicativo. Você vai tirando foto. Pronto. Já está segurado. Não precisa ir a pessoa que vai lá fazer a verificação do teu veículo. Seja moto, carro, caminhão. Então, BNP é a corretora que mais cresceu no Brasil. Exatamente porque atende a todo mundo de forma muito personalizada. É a corretora que mais cresceu no Brasil. Legenda Adriana Zanotto